E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, voltando novamente para falar da nossa campanha Hashtag Diga Não ao Frete Abusivo, tá certo? A campanha contra o mercado livre pelas altas tarifas de frete que estão sendo cobradas e pela tarifa quando ele te dá o frete grátis, mesmo se eu não pensei nisso, né, como vendedor, eu pago essa conta. Tenho dois exemplos agora trazendo para você. O primeiro, dá uma olhada, vou pôr na tela, é um frete onde a gente na postagem ficou menos de R$50,00. Aquele comprovante da direita é o quanto efetivamente o mercado livre vai pagar para correr. E o da esquerda é quanto foi cobrado do vendedor. Dê uma olhada o quanto o comprador está pagando. Agora, o outro exemplo é sobre a nossa segunda reivindicação, onde quando eu não penso no frete grátis, eu não dou frete grátis nos produtos e mesmo assim, pelo comprador, comprar um número X de produtos e passar do valor, ele ganha esse frete grátis. Então, dê uma olhada, vendedores ficando com menos R$70,00, vendedores ficando... Esse aqui que eu separei, ele é o melhor de todos. O cara fez uma venda e ele ficou com menos R$193,00 no final da venda dele. Ou seja, ele fez uma venda para dar R$200,00 para o mercado livre. Ele deu o produto para o cliente praticamente, né, a única pessoa que ganhou nisso tudo foi o mercado livre. Ele é um alto frete e um alto valor de comissão. No geral, dá mais de 100% do valor do produto. Então, é isso que a gente está falando e precisa acordar. Pensando nisso, eu e algumas pessoas, nós estamos compartilhando em alguns canais, alguns sites importantes da nossa campanha, para ver se o alto volume de compartilhamento chama a atenção de todo mundo. Então, duas coisas. Se você ainda não assinou a nossa petição, que já passou de 1.300 pessoas, em menos de 10 horas de petição ativa. Então, entra no site aqui embaixo e, por favor, assine a petição. Se você é comprador ou vendedor, porque você está pagando essa conta também com o comprador. E a outra coisa é, se vocês puderem, pela primeira vez nós temos uma união de vendedores. Normalmente, o vendedor só quer furar o olho do outro, ele só quer ganhar sobre o outro. E dessa vez, não. Dessa vez, muita gente está se unindo para que isso mude. Para que isso mude, tá certo? Então, se você puder, aqui embaixo eu vou deixar todos os sites e todos os Facebooks onde a gente está compartilhando a campanha, compartilhem também. Já tem até o texto pronto aqui embaixo, para você não ter nem trabalho. Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos fazer isso chegar no maior número de pessoas possíveis. E vamos tentar fazer com que alguns órgãos ou algumas empresas se atentem para isso também e nos ajudem nessa causa, tá bom? Então, conto com vocês. Aqui embaixo estão os links. Vamos para cima. Hashtag, diga não a frete abusivo. Só se unindo que a gente vai vencer isso.